Um sonho realizado meu amigo, tá aqui ó, cana mil cilindradas, eu lá com 10 anos de idade andava no carro com meu pai, com minha família e tava lá, via as motos de trilha passando em cima do reboque e eu pensava lá positivo, um dia eu ainda terei uma moto de trilha e assim quando eu completei a maioridade, comprei a minha moto de trilha, comprei a minha primeira Tornado, depois adentrei aqui numa CRF, fui para o quadriciclo Honda peguei Polares, voltei pra Honda e hoje tô aqui realizando meu sonho com o cana mil meu amigo, então se eu consigo realizar meu sonho você que tá do outro lado da tela também consegue, todo mundo consegue, pense positivo, foque, crie seu objetivo, junte dinheiro e vamos embora, 10% só basta isso, 10% de todo o dinheiro que você receber, junta e logo logo você vai juntar, vai pegar aí comprar seu quadriciclo e realizar seu sonho assim como eu tô realizando, então inauguração de Renegades hoje Renegades aqui meu amigo, agora o cacete vai comer, se liga aí e segue no vídeo, deixa teu comentário aqui e se você quer realizar um sonho assim como eu realizei, deixa teu comentário e siga no vídeo, senta aí que agora o pau vai cantar papai é a tuba do quadriciclo, diretamente de Gravatá, indo a capital da trilha, Primavera são mais de 10 quadriciclos, até o TV tá aqui no meio da jogada, só no grau, vamos embora que agora o pau canta papai 14 quadriciclos em um UTV, então aqui ó, meu Renegadesinho inaugurar, muitíssimo importante meu capacetezinho aqui ó, PF3 Esportes, tá sempre comigo meu capacete, todo mundo aqui de capacete é importantíssimo utilizar, principalmente agora, essa ferramenta aqui que eu vou aprender a dominar vamos embora que agora o pau canta papai Começou a brincadeira aí não, 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 não vai chegando em primavera o negócio vai vai animando patrão, primavera capital da trilha, num sol desse aí ó, aí encontra lama mesmo, isso é um paraíso vem terrível aqui aqui vem vem aí na Chama, Edson! Ah, viado! Ah, isso é um viado! Você não quer lama? Você não quer lama? Não quer lama! É lama! É boa, papai! Trilha boa! É trilha que acontece de tudo e ninguém se acidenta! O Rondinha quebrou a barra de direção! Olha pra ali! A bagaceira! Vamos rebocar o Rondinha! Como vocês estão vendo, já tem lama! Isso aqui é a capital da trilha! É um espetáculo! Então tá ali! O Renegadezinho! Pressão até agora! Tô impressionado! Eu tô com medo de andar nesse bichinho, rapaz! Tô me acostumando ainda e tal! Mas, começou brincadeira! Vamos embora! Vai rebocar agora até a primavera! E pau de novo! Aqui, ó! Meu amigo Edson! Da Bosch Service! Já veio preparado! Você vai quebrar algum quadriciclo! Já tá rebocando, meu amigo! Aqui, meu amigo! É a lama de Kiko! A bagaceira tá ali na frente! Eu vou tentar passar aqui! Eu tô com medo de passar! Porque eu nunca passei em lama com o Renegade, né? Vamos ver aqui, né? Esse aqui é estreante da trilha! Primeira trilha dele! Então, já que é a primeira trilha dele! Ele que vai sofrer e vai abrir o atolero de Kiko! Junto com a esposa! Junto com a esposa! Aqui também! Virando, literalmente, o cabaço da trilha! Vamos embora! Tá fácil! Aí, um segundo... Ave Maria! Um segundo passou e já vai bagunçando! É fácil, meu amigo! Assim é fácil! Que maravilha! Aqui, ó! Ai! Ficou! Ficou! É nervosa demais! Vamos embora! Vamos filmar os outros! O primeiro... Já atolou aqui! A primeira atolada do dia! Também! Foram uns 4x2! E aí? Vamos puxá-la! Não deu no mesmo canto não, viu? Vai, vai, vai! 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 Você aí, meu amigo! Que ainda não tá sabendo! Quando completar 50 mil inscritos, a gente vai ter um sorteio aí de dois snorkels da Turca! E quando completar 100 mil inscritos, o canal aqui, a gente vai ter um sorteio de um jogo de roda da Duca! É perfeito! Jogo de roda mas pneu! Então, se liga aí! Uma parceria da Equipa Quadri! A maior loja de peças de quadriciclo do Brasil! Se liga aí! Se inscreve aqui no canal! Por outro início! 50 mil e 100 mil! Vai ter aquele sorteio total! Enquanto isso, a gente vai acompanhando aqui a tolada, meu amigo! É primavera, capital da trilha! Doce puxando! E aí? E aí, Neto? Eu dei uma coluna! Queimou a banha aqui mesmo no motor! Queimou a banha no motor! Queimou a banha no motor só! Afim de maria! Só saiu duplicado aí, viu? E agora? E agora? Quem passa aqui, meu velho? Quem passa? Oxe! Já era! De novo! Diga assim! Diga assim! Diga assim! Eu nunca tolei na vida! Eu nunca tolei na vida! Vamos ver! E nem agora que eu vou atolar! Pronto! 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 Vamos ver! Pronto! 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 Até um ano! Uns ano! Um ano! Nunca tolei na vida! Mas foi o escorregão que deu! Só que foi o escorregão! Foi! Aí, ó, o escorregãozinho Que bom, que bom, nunca tolei a tolei hoje Aí, Masha Cadê, vai Entrou com o CVT aí, ó Volta a marcha? Lá vem Luciana Enfimaria Vai voltar de novo, tá cacete na trilha Meu amigo, impressionante O Renegade aqui, sensacional Bruto é ele Bota furando, Mago Dá ali Agora é a prova de fogo aqui do Renegade Vou tentar passar na lama de Kiko Homem todo mundo atolou Vou tentar passar nela agora Vamos lá Tchau 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 Tá todo mundo passando pelo Durinho, ué Eu quero ver o que eu posso passar aqui Olha aqui, ó 2.000 estalados, meu amigo Um aqui e outro ali, ó Aqui é pressão, meu amigo Isso é a capital da trilha, papai Isso é pra cair o cabelo Vai Todo mundo passando no durinho Oxe Ai, ai Vamos lá, Bruno, deixa o depoimento aí que o problema era o quadro que você tinha Eu quero saber o que foi que aconteceu agora aí O que foi que aconteceu Olha aí a história desse mil não atola Quem disse Quem disse Que mil não atola Você, meu querido Eu não Olha, norminha Diretamente daqui de primavera Ele disse que um mil não atolava Eu não disse nada Olha a prova Eu não disse nada Ele disse que está se adotando Dois mil não atolava Dois mil, dois mil Ai, o problema é que ele é o que? É piloto Meu pai, o problema é piloto É, é, é É, é É, é É muito quadriciclo E papo, papo, papo Ei, ei Luciana está doida porque Ramiz não está lá Tá, pai dele, Luciana Tá, pai dele, Luciana Isso é primavera, papai Isso é turma do quadriciclo Isso é a capital da trilha Ei, eu não quero ser puxado por Luciana, não É, eu não quero ser Pra outra O que é isso? Eu não estou acreditando que Luciano me puxou não Impossível não, negócio testão Eu jamais imaginaria, nesse meio de mundo Que Luciano aqui é da Paraíba Vai me puxar aqui na inauguração do meu mil Isso é um absurdo É pau, papai Gostaria de agradecer imensamente A Luciano que me salvou aí na trilha Eu vim de lado de uma pessoa Pra tirar o milzão da alma Presente é aniversário Que existe Tá bom, Luciano, tá bom, Luciano Tá bom Espera aí, rapariga Vai tomando um cubo Sai, Bruno, sai, Bruno Ei Ave Maria A pessoa sai de João Pessoa pra te ensinar, Bruno É o que? Sai de João Pessoa Você passou no lugar duro ali Não, senhor, eu passei no mesmo lugar que você Alexandre atolou de novo Alexandre, de novo, Alexandre De novo Foi brincando, foi brincando Só sai puxado Ô, Alexandre, pelo amor de Deus, Alexandre Foi brincando, foi brincando Foi uma falha técnica Uma falha, só uma falha Olha tudo Olha aí, o carro esquentou Quebrada com orgulho, viu? Quebrada com orgulho Pelo menos eu quebrei, não atolei Eita Agora, a culpa agora é minha Quebrei, não atolei Não está quebrada Aqueceu, vai ter quebrada É o que? Não está quebrada O carro aqueceu Agora, Bruno atolou Que é isso? Que é isso? E foi desatolada por Luciano Que é isso? Verdade Não acredito E vocês assistiram Ainda estamos aqui no meio da trilha Já passa de 8 horas da noite O UTV está esquentando ainda E a gente aqui na paciência Entrou todo mundo junto na trilha Sai todo mundo junto Então, estamos aqui Seguindo firme e forte Logo, logo A gente chega em gravatar E assim encerra A inauguração aqui do Renegade Que, meu amigo, vocês viram aí Foi lama no canto Isso sim Foi uma atolada, meu amigo Nem no Honda eu atolei Como eu atolei com esse bichinho aqui E aí, pau E aí, meus amigos Crytileiros Chegamos ao fim aqui da trilha A inauguração Do Renegade E a galera toda reunida Como vocês viram Lama pra arrombar O bichão aqui, milzão Não aguentou a pressão Da lama de primavera E quem atolou Foi ele, meu amigo Foi 2 mil atolado E o Canan aqui O TV pra puxar a gente Puxou com um guicho de 5 mil libras Então tá aí um agradecimento especial A toda essa galera Já é noite, 9 horas da noite Muito obrigado aí A toda essa turma Aí, a Luiz E o Luciano que vieram Da Paraíba Pra estigiar essa trilha maravilhosa Vai ser revocada Vai ser, ok, ok Eles foram revocados Voltou revocados Que isso? Vai ser revocados Mas, ei Se redima, se redima Você puxou quem? Eu ajudei meu colega Bruno Que ficou atolado No milzão dele Meu amigo Isso é turma do quadriciclo Saiu todo mundo junto Volta todo mundo junto Isso aí é lembra Da turma do quadriciclo Então tá aqui, ó Muito obrigado a todos vocês Se você gostou desse vídeo Deixa um like aqui embaixo E não se esqueça, meu amigo De sempre utilizar Equipamento de segurança Eu estou aqui com o meu Inseparável capacete BF Então você também Vai fazer trilha Utilize sempre capacete Beleza? Um grande abraço Até a próxima Fui! Isso é turma do quadriciclo Papai!